Olá, eu sou a Ana Quialheiro, sou doutora em Saúde Coletiva pela Universidade Federal de Santa Catarina e estou aqui em Braga, Portugal, fazendo meu pós-doutorado na Escola de Medicina da Universidade do Ninho. O meu projeto de pós-doutorado é sobre a inclusão digital de pessoas acima de 55 anos para usar um smartphone. Então seria tecnologia de dispositivos móveis. A proposta inicial é fazer com que essa população utilize durante oito dias de oficina algumas aplicações ou aplicativos, como se diz no Brasil, relacionados ao dia a dia e ao uso desse smartphone. Desde o segundo ano de graduação na Universidade Estadual de Londrina, eu decidi estudar o envelhecimento e melhorar a saúde dos idosos. Eu deixei de lado um pouquinho a paixão que eu sempre tive pela tecnologia, mas eu estou nem docente dois anos depois e nesse tempo eu percebi que a parte da docência na área do envelhecimento, nos cursos da área da saúde, não eram tão evidentes quanto é hoje. Porém, o que eu percebi? que eu comecei a criar alguns hábitos da tecnologia, pensando nos idosos sempre de que forma que a tecnologia pode influenciar a vida deles. A proposta é inicialmente verificar se essas pessoas acima de 55 anos conseguem, durante esses oito dias, melhorar a sua proficiência digital. O nosso plano, posteriormente, é fazer com que, então, esse uso de tecnologia seja favorável ou melhore alguns indicadores de saúde. Um deles, por exemplo, é a melhora da cognição, como eu fiz no meu doutorado com o uso de computador numa metodologia chamada Oficina da Lembrança. Além da cognição, a proposta também é favorecer a monitorização da atividade física por aplicações que podem fazer a contagem de passos e controlar alguns indicadores de saúde, como a frequência cardíaca. Eu acredito que, aqui em Portugal, a oportunidade que eu tive foi focar na investigação. Eu fui contratada para trabalhar só na pesquisa, o que no Brasil já não era o meu tipo de contrato. Eu teria que dar aula, fazer outras questões. Aqui em Portugal, essa foi a diferença. Foi eu trabalhar exclusivamente pensando em pesquisa. O Projeto 8 já esteve em três cidades. Começamos em Paredes de Cora, fomos para Guimarães e agora estamos em Barcelos. Pelo estudo, até o momento, nós conseguimos perceber que existe uma taxa de fidelização que envolve adesão e satisfação de 85% da população. Então, consideramos que essa metodologia foi bem aceita. Além disso, os resultados mostram uma melhora de 35% na proficiência digital. O que eu vejo no Brasil, que a gente tem bastante, eu não vejo em Portugal. No Brasil, nós temos muitos grupos comunitários e programas de atividade física, de atividade de lazer, atividade de recreação e até as universidades da terceira idade. No Brasil, tem um número muito grande disso. Que aqui em Portugal, eu conheço alguns, mas não é tão comum como no Brasil. Aqui em Portugal, o uso de internet por essa população gira em torno de 33% a 46%. Então, nós acreditamos que esse projeto pode melhorar os indicadores da população acima de 55 anos. Uma expressão que eu uso aqui em Portugal e que eu gostei muito quando eu cheguei aqui, até criamos um projeto com esse nome, eu fiz questão de ter esse nome, é... Ai, que giro! O que seria o termo giro? Giro é legal, é bacana, é esse termo que a gente usa no Brasil. Aqui eles chamam de giro. E a gente criou um projeto chamado giro, que foi meu primeiro projeto entrando nesse mundo digital com os idosos e depois que surgiu o 8.